Olá pessoal, estamos aqui de novo aqui de frente a dizer o freio Então o que é que esse caminhão apresentou um problema do cerro né Eu vim anotando aqui o seguinte Posso aqui primeiro para vocês Para vocês detectarem um sintoma O reservatório aqui baixando né Todo dia de manhã está a completar o óleo Então é o seguinte Aí eu vi uma manchinha de óleo aqui Então está aí, você pode ver aí Está o fio de geladeira aí Debaixo aqui das coisas aí está até uma mancha de óleo aí Aí é o cerro O cerro Aí está vendo onde está com o dedo ali Estraga o repado Joga o óleo aí até na caixa de marcha Está vendo? Aí você tem que tirar o cerro aí e trocar o repado Não é o fio de geladeira? Com certeza É Vai ficar zero de novo né Vai ficar zero de novo E outra coisa que vai fazer Está assim aí em braço Fica meio ruim também né Fica dura É, fica meio dura Só que agora vai ficar 100% Vai ficar 100% Você botando uma mão aí Eu sei que o trem vai Vai, vai? Vai Aí sim Aí pronto Tem a chave ali Tem a chave para a riba e Dá, começa E o serviço Tem a chave ali É ali é Tanto aí né Mostrei aí para vocês Aí até o amigo nosso Aí vai tirar Aí né O cerro de embreagem Depois vou fazer o vídeo dele lá Se der eu vou lá dentro E mostro para vocês Isso geralmente a borrachinha Fica quadrada Estraga Geralmente isso é uma borrachinha Fica quadrada Estraga Com um tempo de uso mesmo Outra coisa também Que o pessoal tem a gente Falar que Cerro de 113 não troca o reparo Troca o reparo sim Tá pessoal E aí E aí